. Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos que, por favor, retornem aos seus lugares. Vamos dar início às atividades dessa tarde em continuidade ao seminário sobre reforma trabalhista. Convidamos para compor a mesa do quarto painel Sua Excelência, o senhor ministro João Batista Brito Pereira, decano do Tribunal Superior do Trabalho, membro do Conselho Consultivo da Enamate e presidente da mesa do quarto painel. Convidamos também, Sua Excelência, o senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues, que fará exposição sobre o tema Inovações Processuais na Reforma Trabalhista. E, Sua Senhoria, o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que abordará a temática Binômio, Pedido Líquido e Princípio de Sucumbência. Senhoras e senhores, usará da palavra, neste momento, Sua Excelência, o senhor ministro João Batista Brito Pereira, presidente da mesa do quarto painel deste seminário. Digníssimos componentes da mesa, senhores ministros do tribunal, desbarcadores, magistrados de primeiro grau, advogados, ministério Público, servidores, e minhas senhoras e meus senhores. Eu peço permissão à organização para declarar abertos os trabalhos deste painel, desta tarde, em que contará com duas figuras extraordinárias, o ministro Douglas, do Tribunal Superior do Trabalho, que vem estudando a reforma trabalhista com muita dedicação, com muito cuidado, vem fazendo, vem expondo em seminários e congressos, o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que, como já disse, um ministro desta casa, certa vez dispensa apresentações, mas eu não dispenso, professor. O professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que vem da magistratura, advocacia, é o grande estudioso do processo, do trabalho. Sua Excelência tem gosto, gosto pelo processo e pelo direito material, mas só de processo, Sua Excelência, tem 21 livros para ver a sua produção, a sua força, a sua criatividade, enfim, é para nós, professor, uma enorme satisfação, e falo também pelo ministro Douglas, se posso, enorme satisfação recebê-lo no Tribunal Superior do Trabalho, mais uma vez, e a plateia está aqui interessada, porque todos o conhecem, pelos livros e pelas conferências, e destaco a presença de V. Exª nessa tarde, desde logo, agradeço. Agradeço também ao convite que me fez a ministra Cristina, pela Enamate, pelo Cefaste, e a Escola Nacional da Magistratura, para presidir este painel. Eu começo, eu começo, o painel vai começar pela exposição do ministro Douglas, que abordará, que abordará novos temas de processo, de processo, resultantes, resultantes do, da, da reforma trabalhista, são inovações processuais, na reforma trabalhista. De modo que eu tenho o prazer de conceder a palavra ao novo ministro Douglas Alencar Rodrigues. Caro ministro Brito Pereira, eminente coordenador deste painel, e também presidente da Igreja Quinta Turma, que tenho a honra de integrar, e que é responsável por manter naquele colegiado um clima harmônico, um clima de muita alegria e de muita produtividade. Cumprimento a vossa excelência, ministro Brito. E, na pessoa de vossa excelência, gostaria de saudar também a ministra Maria Cristina Peduzzi, que, gentilmente, me convidou para aqui expor algumas breves reflexões sobre a Lei 13.467, particularmente em relação a alguns dos temas processuais que a nova lei disciplina. Mas eu devo, inicialmente, também saudar e secundar as palavras do nosso querido presidente, saudar o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, seguramente um dos grandes processualistas brasileiros, em cujas obras, creio, gerações de juristas foram formadas e continuam a sê-lo, e que, no meu caso em particular, professor Manuel Antônio, me foram bastante úteis e, talvez, determinantes para o sucesso que obtive na aprovação do concurso para a magistratura. Sempre me impressionou a capacidade argumentativa, crítica e a maneira exaustiva, exauriente com que o ilustre professor, que nos brindou também na magistratura, abordava e aborda os temas sensíveis do mundo do direito processual. Eu dizia, quando recomendo os livros do professor Manuel Antônio, e digo que o professor Manuel Antônio convida os processualistas civis clássicos para um baile dialético, apresenta os passos, as valsas, por eles dançadas, e contesta, enfim, a um doutrinador respeitado e merece o nosso aplauso. Por isso, o ministro Brito já me advertia da minha coragem de participar de um panel com um dos grandes processualistas brasileiros, a quem rendo, uma vez mais, as minhas homenagens. Mas eu gostaria de dizer da oportunidade deste evento. Nós todos estamos, pelo menos desde o ano de 2014, colhidos por uma série de novidades no mundo, no universo das relações entre o capital e o trabalho. No ano de 2014, tivemos a Lei 13.015, que foi responsável por introduzir um novo sistema, uma nova sistemática no processamento dos recursos de revista. também, obviamente, estabelecendo no âmbito dos regionais a obrigatoriedade da tutela, da guarda da própria jurisprudência. No ano de 2015, tivemos julgamentos emblemáticos no Supremo Tribunal Federal, e eu me refiro, por exemplo, ao RE 590.415, que nos impôs e continua impondo uma inflexão em torno do acerto da nossa jurisprudência em relação ao chamado princípio da adequação setorial negociada. No ano de 2016, tivemos o advento, ou melhor, o início da vigência do novo Código de Processo Civil. E, evidentemente, em 2017, a Lei 13.467, que é a razão que nos une nesse instante. Eu quero saudar aqui o ministro Fernando Ezo Ono. Desculpe, ministro, não havia visto a sua presença, querido colega, um breve atraso que não gera revelia. Aliás, a Lei 13.467 cuidou desse assunto também. Mas o fato é que temos um grande desafio pela frente, que é estabelecer, na aplicação prática das novas regras, quais serão os seus reais significados. E é para isso que nós estamos aqui, para isso que nós temos nos reunido, para pensar juntos sobre essas novas regras, sobre a melhor forma de aplicá-las. E é preciso dizer, ministro Brito, que, de um tempo até a esta parte, se instaurou uma certa histeria coletiva em relação à aplicabilidade ou não das novas regras pelos juízes do trabalho. E eu confesso a minha perplexidade, a minha surpresa com a forma como esse assunto foi tratado, porque é evidente que nós, juízes, estaremos, sim, aplicando essas novas regras. Mas não o faremos, obviamente, como robôs, como autômatos, porque todas as regras, todas as normas jurídicas, sejam regras, sejam princípios, se sujeitam a um processo intelectivo, ao processo de apreensão de sentido e alcance, que é da essência, que é da natureza da atividade jurisdicional. Então, se eu pudesse dizer, os juízes aplicarão, sim, as novas regras. Mas nem todas essas novas regras estão imunes às críticas, inclusive sobre a perspectiva da própria constitucionalidade, da própria conformação com regras e princípios presentes no texto constitucional. Quero crer que esse é um processo natural, que os nossos queridos colegas que estão na trincheira da primeira instância já estão se debruçando sobre ele e expondo quais são as suas visões sobre essas novas regras. Mas a ministra Cristina me sugeriu um tema bastante vasto, que, ao mesmo tempo, poderia ser compreendido como algo fácil, porque nos permitiria aqui alçar voos sobre temas diversos do direito processual, mas é preciso, em alguns instantes, fazer uma parada, uma reflexão mais profunda em relação a alguns desses temas. E, avançando, já na nossa exposição, quando nós pensamos sobre qual o modelo, o paradigma de um processo civil ideal para os desafios que se apresentam neste século XXI, algumas ideias-forças são lançadas. A primeira delas é essa ideia do acesso à justiça, que não pode e não deve ser compreendido como acesso ao poder judiciário. O Código de Processo Civil de 2015 já estimulou substancialmente o recurso às vias concorrenciais, às vias adequadas de resolução de conflitos, que não devem ser lidas como alternativas. Não, existem vias que devem ser priorizadas para a solução de determinadas classes de conflitos. E essas vias adequadas produzem justiça substantiva no seu mais elevado significado. Também temos que pensar na promessa constitucional da razoável duração do processo. A questão do acesso à justiça não mais se resume apenas à possibilidade de propor ações, mas também diz respeito à possibilidade de ter acesso a uma ordem jurídica justa e de obter a resposta do Estado juiz, uma resposta substancialmente justa, em tempo razoável. E mais, que essa resposta se torne efetiva, concreta. Então, é preciso pensar em mecanismos de racionalização da gestão dos conflitos que são levados ao poder judiciário. O novo Código de Processo Civil, fiel a esse paradigma que é o Estado Democrático de Direito, anuncia um novo cenário, exigindo de todos nós uma postura comparticipativa, colaborativa, democrática. O juiz deixa de ser alguém que está acima das partes na gestão do conflito e se coloca no mesmo plano, devendo cumprir os deveres de colaboração, auxílio, prevenção e esclarecimento. Precisamos, então, ter a exata noção do que se pretende do poder judiciário a partir das novas regras do CPC de 2015. E, finalmente, disse ontem o ministro Marco Aurélio neste púlpito, todos desejamos segurança jurídica, todos desejamos obter do poder judiciário respostas rápidas, justas e, sobretudo, respostas que permitam à sociedade, como um todo, dimensionar as consequências das suas ações, permitir que todos possam celebrar negócios jurídicos e saber quais são as consequências que advirão de um eventual descumprimento daquilo que fora transacionado, ajustado. A Lei 13.467 se justifica, segundo o Congresso Nacional, por um contexto socioeconômico de crise, de exclusão social, de inefetividade da legislação trabalhista, em razão também de um volume expressivo de ações e recursos que parece não ter fim e, evidentemente, também se buscou disciplinar a questão do papel dos sindicatos na articulação desses interesses entre o capital e o trabalho. Também temos, segundo me parece, alguns eixos da reforma que são claramente identificados. Um primeiro eixo, que levará, seguramente, já vem produzindo esse resultado, à retificação de mais de 80 súmulas e orientações jurisprudenciais, esse primeiro eixo envolve uma retificação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Temos um segundo âmbito, em que o legislador se ocupou da relação individual de trabalho, amplificando a autonomia individual de vontade. temos o eixo do direito coletivo do trabalho, que nos sugere alguns paradoxos. Ao mesmo tempo em que se prestigiou a autonomia negocial coletiva, se aumentou a importância dos sindicatos na celebração de acordos e convenções, se afastou o sindicato de temas delicados, temas sensíveis, como são, por exemplo, os temas relativos a banco de horas, jornada de trabalho, de uma maneira geral. E isso, o paradoxo reside, então, na supressão de qualquer recurso, qualquer fonte de receita para os sindicatos. Evidentemente, esse é um tema espinhoso. Eu sempre me declarei favorável ao fim do imposto sindical, da contribuição sindical compulsória, mas acho que a transição para um modelo democrático de regulação de relações entre capital e trabalho, no nosso cenário brasileiro, exigia uma regra de transição. Seja como for, nós temos a nova lei em vigor e, no que nos interessa, lançando aqui mão do voo de pássaro, ministro Brito, uma série de alterações que merecem referência. A primeira delas, muito celebrada pelos juízes, perdão, pelos advogados, diz respeito à contagem dos prazos em dias úteis, isso já previsto no Código de Processo Civil de 2015, e que foi, finalmente, incorporado ao processo de trabalho. Também, uma outra disciplina importante nessa linha de se garantir uma prestação jurisdicional de qualidade, diz respeito à possibilidade de um magistrado dilatar prazos processuais e promover aquilo que muitos de nós, na prática, já fazíamos, que era a inversão do ônus subjetivo da prova. Em muitos casos, a empresa detinha o ônus subjetivo da prova, mas, como a ordem legal estabelecida sinalizava no sentido de que, primeiro, as testemunhas do autor deveriam ser ouvidas, após as testemunhas da empresa, muitos colegas ouviam as testemunhas apresentadas pelo trabalhador, já com o propósito de produzir contraprova, sem que a própria prova do fato controvertido tivesse sido apresentada. Uma outra inovação digna de registro, diz com as custas processuais. Estabeleceu-se um teto, um teto para a cobrança dessas custas, e esse teto está identificado com o valor correspondente a quatro vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Muito bem. Ontem, aliás, não, hoje, na sessão da subseção 2 deste tribunal, o ministro Ives, em um determinado julgamento, fez alusão ao novo princípio, ao princípio que foi remarcado da litigância ética e responsável nos domínios da justiça do trabalho. Evidentemente, nós sabemos que não é privilégio do processo civil a necessidade de que os litigantes, todos aqueles que, de alguma maneira, concorram para as causas, se conduzirem de maneira ética, prova responsável. O legislador da Lei 13.467 se ocupou desse tema e trouxe agora a possibilidade da imposição, trouxe de forma expressa a possibilidade da imposição dessa indenização por dano processual. Evidentemente, já há notícias de testemunhas que, igualmente, falsearam a verdade, sendo condenadas por falsearem a verdade. Nós que somos, ou melhor, que fomos juízes de primeiro grau, sabemos o drama que é instruir uma causa com três testemunhas dizendo que o fato ocorreu, três testemunhas sustentando o contrário. Essa nova disciplina vem ao encontro desse objetivo de resgate da ética naquilo que diz com o papel dessas testemunhas, que comparecem numa perspectiva de auxiliar o poder judiciário, cumprindo o munos público, a esclarecer os fatos controvertidos. Temos também inovações importantes. Aqui eu saúdo o advento do novo artigo 800 da CLT, que dispõe sobre a exceção de incompetência territorial. Nós cansamos de julgar casos em que se discutia a incompetência territorial dos juízos, e a empresa, reclamada com razão porque o trabalhador não prestara serviços naquele local em que propuseram a ação, não fora também contratado ali, ajuizava a sua ação, a empresa era obrigada a se deslocar para aquele local apenas para suscitar um incidente, apresentar essa exceção de incompetência territorial. Com a nova disciplina, este ônus desproporcional deixa de existir. E eu confesso ter ficado vencido, ministro Brito, em muitos momentos, porque defendia a plena possibilidade de uma flexibilização das regras do processo, com base na garantia constitucional do acesso à justiça, ponderada com o princípio constitucional da ampla defesa, tornando possível que a exceção de incompetência fosse apresentada, mesmo sem o comparecimento do reclamado à audiência, até porque a defesa, hoje, nós sabemos, o mundo está virtualizado, também poderia ser apresentada pela via eletrônica. Nós vivemos o processo, a era do processo judicial eletrônico, muitos atos podem ser praticados, já o são, por meio virtual, videoconferências, também podem se prestar à produção de provas, enfim, há uma série de ferramentas tecnológicas que devem ser consideradas pelo Poder Judiciário na interpretação das novas regras. Mas, agora, com a nova disciplina, não mais se poderá cogitar da presença da parte apenas para levantar esse incidente da exceção de incompetência territorial. Alguns colegas criticam a nova disciplina e o fazem por alguns pecados que considero veniais, mas que, lidos com a lente da Constituição, com a lente do contraditório e da ampla defesa, são facilmente sanados. Por exemplo, o legislador dispôs que o excipiente poderia produzir prova, silenciou em relação ao excepto. Evidentemente, nenhum de nós poderia afirmar que o excepto, que o trabalhador, não teria garantido a possibilidade de produzir uma prova, mas apenas o excipiente. É uma leitura completamente equivocada que não resistiria ao crivo constitucional. Outra inovação importante naquela linha de retificar a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho diz com a superação da súmula 374, que dispensa o vínculo empregatício do preposto com a empresa preponente como condição de legitimidade desta representação. E também ainda uma inovação que aplaudo, porque nós sabemos, aprendi com o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que a revelia não é pena. A revelia, muitas vezes, nos dá pena, nos penaliza no sentido de nós nos solidarizarmos com a tragédia processual da parte reclamada, porque revelia nada mais é do que um estado processual que decorre da ausência de contestação, devidamente citada à parte, às pretensões que foram deduzidas pela parte autora. A reforma trabalhista, uma vez mais, fez superada a súmula 122 na perspectiva de prestigiar-se uma decisão de mérito. Nós sabemos que o processo se estrutura em fases, essas fases são compostas de vários atos, atos que se sucedem voltados ao julgamento final, em caráter preclusivo, esses atos, mas, evidentemente, embora seja necessária a ordenação desses atos, embora a revelia seja um instituto processual relevante, nós não podemos prestigiar caricaturas de justiça. E, na minha experiência como juiz de primeiro grau, conduzindo execuções, fazendo audiências em execuções, tive experiências interessantes a partir de sentenças proferidas em situações como a posta na súmula 122. O advogado comparecia, munido de procuração, defesa e documentos, mas o preposto, por uma razão ou por outra, não conseguia atender ao pregão, e sobrevinha, então, uma sentença com base na revelia, gerando o que disse uma caricatura de justiça, e isso gerava uma série de dificuldades de complicadores para a satisfação futura da coisa julgada. A meu sentir, a inovação deve ser celebrada, porque, insisto, revelia existe, é necessária, mas, quando há a presença do advogado que tem capacidade postulatória, que foi regularmente constituído, nós não poderíamos considerar a empresa efetivamente revel, porque a ausência de defesa não está configurada. Muito bem. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Há mais ou menos, pouco mais de dois anos, ministro Brito, nesse mesmo auditório, um evento organizado pelo ministro Barros Levenhagen sobre a execução, logo após o advento do Código de 2015, eu defendi, perante um auditório composto majoritariamente por juízes de primeiro grau, a plena compatibilidade do IDPJ com o processo de trabalho. Tema delicado, tema polêmico, tema que suscitou e suscita muita discussão entre os colegas magistrados, e eu, evidentemente, defendi aquela posição com base na experiência que temos. Nós sempre precisamos entender o outro a partir do local onde ele se situa. E aqui no Tribunal Superior do Trabalho, nós estamos recheados de processos, recursos de revista, interpostos contra acórdãos em agravos de petição, e nessas decisões, nós verificamos um dado preocupante e que diz com um certo desprezo às garantias fundamentais do processo, particularmente contraditória à ampla defesa. A responsabilidade patrimonial sucessiva é declarada, sem qualquer cuidado, a desconsideração da personalidade jurídica era implementada, sem que o devedor fosse sucessivo, fosse citado, sem que lhe pudesse garantir um benefício de ordem. As decisões sem fundamentação, e chegavam aqui às revistas sem articular a violação constitucional, e, evidentemente, o recurso de revista é um recurso técnico, ficávamos, como ainda ficamos, lamentavelmente, privados de corrigir eventuais excessos havidos na implementação dessa responsabilidade patrimonial secundária ou sucessiva. Portanto, o IDPJ, que o Tribunal Superior de Trabalho na Instrução Normativa 39 afirmou plenamente aplicável ao processo de trabalho e que já gerou esta instrução, a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, agora, legem e abemos, está plenamente vinculado, aplicável ao processo do trabalho. Outro tema interessante, que mostra uma certa contenção do legislador naquilo que diz com a atuação dos juízes do trabalho, diz com a possibilidade do chamado impulso oficial nas execuções, ou seja, uma restrição a essa possibilidade de que os juízes conduzam eles próprios, independentemente de provocação dos interessados, a fase que instaurem e que façam prosseguir, a fase de cumprimento da sentença. Agora, apenas se não houver advogado constituído nos autos, é que poderão os magistrados darem curso de ofício à fase de cumprimento da sentença. A Lei 13.467 acolheu também a jurisprudência da subsessão 1, especializada em dissídios individuais, num tema que gerou um debate imenso, não é, ministro Brito? A propósito do cumprimento de requisitos formais necessários ao conhecimento do recurso de revista quando se discute nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Aliás, esta nova disciplina tem sido muito criticada porque sugere algo compatível com aquela ideia de jurisprudência defensiva, ou seja, se introduz mais requisitos de ordem formal, mais pressuposto recursal intrínseco, sugerivelmente com o propósito de dificultar a possibilidade de atuação da Suprema Corte Trabalhista. Enfim, esta nova disciplina que busca acelerar, permitir que se promova de imediato um cotejo dialético entre aquilo que se suscitou em embargos de declaração perante o regional e a resposta dada pelo regional foi acolhida pelo legislador ordinário. Tema muito caro a todos nós que operamos na Justiça do Trabalho, porque sabemos que aqui preponderam questões de fato, matérias que exigem das partes a produção de provas, que igualmente sugerem aos juízes a adoção de diligências voltadas ao completo esclarecimento das questões fáticas. A inovação do artigo 818 me parece igualmente deva ser celebrada. Finalmente, incorporamos a teoria moderna, a teoria dinâmica do ano da prova, que já estava residente no Código de Processo Civil de 2015 e que acabava sugerindo alguma dificuldade de intelecção a partir da leitura da regra singela do velho artigo 818 da CLT. É interessante observar que o Código de Processo Civil de 2015 tornou as regras de distribuição do ONU subjetivo da prova regras de instrução, não mais regras de julgamento. O juiz gestor da relação processual deve, na perspectiva comparticipativa, colaborativa, esclarecer às partes, em audiência, quais são os fatos controvertidos, quais são os meios de prova admissíveis e a qual delas partes caberá o resgate do ONU subjetivo da prova. Nós, quando era juiz de primeiro grau, tentando ali conduzir a conciliação, se infrutífera fosse, guardava no colete para a sentença a fundamentação de procedência ou improcedência a partir das regras de distribuição do ONU subjetivo da prova. Agora, isso não mais me parece possível com base desde o CPC, mas também agora com base na nova regra do artigo 818 da CLT. Portanto, regra de distribuição do ONU da prova é regra de instrução que exige dos magistrados, em audiência de instrução, a delimitação de matéria fática, a indicação de quais serão os meios de prova e, igualmente, a definição da responsabilidade pela respectiva produção. Um tema que me parece deverá suscitar muita discussão diz respeito ao chamado acordo extrajudicial que poderá ser submetido à homologação judicial, à nova competência estabelecida para os juízes do trabalho. E o procedimento está igualmente previsto nos artigos 855-B a 855-E, todos da CLT. Chama a atenção, inicialmente, a definição da natureza jurídica desse procedimento. Cuida-se de jurisdição? Trata-se da chamada jurisdição voluntária, uma administração pública de interesses privados? Qual é o procedimento, o procedimento ideal? Fato concreto é que nós sabemos que a reforma deve ser lida, as novas regras devem ser interpretadas de forma sistemática e é preciso lembrar que, com o fim da obrigatoriedade da homologação recisória, surge a possibilidade de uma eventual disputa, insegurança em relação à efetiva validade, ao efetivo rigor do acerto recisório final. É interessante observar, então, que a nova disciplina estabelece esta competência, de resto, já presente no Código de Processo Civil, com o claro objetivo de blindar esses atos de negociação, de eventual dúvida, de eventual disputa ulterior. É evidente que todas essas regras não estão imunes a críticas, as regras podem ser muito bem idealizadas e, na prática, serem objeto de desvirtuamento, de aplicação fraudulenta, enfim. Cada caso deve suscitar a leitura, a avaliação por parte dos magistrados. Mas fica aqui uma pergunta. É possível a celebração desse acordo durante a vigência do pacto ou apenas viável após a extinção? Os juízes do trabalho, que eventualmente recebam pedidos de homologação de acordos extrajudiciais, estando em vigor o contrato de trabalho, o que deverão fazer? Vejo aqui os novos colegas magistrados que estão no curso de formação. Fica essa pergunta. Como se conduzirão? Poderão intimar as partes para uma audiência? O prazo de 15 dias deverá ser observado. E, nesta audiência, irão inquirir o reclamante, cujo vínculo está ainda em vigor. Qual o papel do magistrado, no instante da homologação, de uma conciliação? É o papel de um mero burocrata? Ou ele pode avançar para pesquisar requisitos de validade do negócio jurídico presentes no artigo 104 do Código Civil? A gente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita em lei. Nós temos uma orientação jurisprudencial da subseção 2, especializada em dissídios individuais, em que se restringe o âmbito de cognição em ação incisória, que busque rescindir sentenças homologatórias de transação, a vícios de consentimento, fraudes ou vícios de consentimento. E aí nós podemos caminhar para uma outra discussão, talvez ainda mais ácida, sobre aquilo que se convencionou chamar de indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Ou será que nós deveríamos retificar para compreender a irrenunciabilidade presente no artigo 9º da CLT? A irrenunciabilidade, todos sabemos, produz efeitos plenos antes e durante a vigência do contrato de trabalho. O empregado não pode praticar atos de disposição patrimonial, ainda que de forma livre e consciente. A lei combina com a sanção da nulidade absoluta. Extinto o contrato, precisamos observar quais são os direitos controvertidos, quais são os direitos transacionados. A indisponibilidade significa a absoluta interdição da vontade ou da possibilidade da transação em relação ao objeto controvertido. É, por exemplo, um vínculo de parentesco, uma ação de investigação de paternidade jamais pode produzir uma conciliação. Não se reconhece o vínculo de parentesco e o autor da plena quitação. Isso não existe. Este debate estará presente nas varas do trabalho e, posteriormente, nos tribunais regionais, porque da sentença homologatória deste acordo extrajudicial ou da decisão que recuse a homologação, admite-se a possibilidade de recurso ordinário. Isso poderá chegar ao próprio Tribunal Superior do Trabalho, desde que haja transcendência, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que é outro tema, não é, ministro Cristina? Absolutamente bombástico. Talvez aqui o critério, que igualmente não é imune a críticas, os critérios dos artigos 611-A e 611-B da CLT. O tema que o ministro Valmir irá abordar, a negociação coletiva, qual é o objeto lícito possível de ser transacionado. Isso, evidentemente, a partir do julgamento do RE 590.415 pelo Supremo Tribunal Federal. Existem uma série de outros aspectos vinculados a esse debate e que, evidentemente, nós não podemos omitir. Quando se fala num acordo extrajudicial, nós temos que ler essa previsão também com essa possibilidade presente no artigo 507-B da CLT, de que o empregado e o empregador compareçam ao sindicato para firmar um termo de quitação anual de obrigações trabalhistas. O sindicato é obrigado a homologar esse termo de quitação anual de obrigações trabalhistas? E, se o sindicato se recusar, surge uma pretensão judicializável? Esta ação do sindicato deve ser exercida mediante pagamento? Eles podem cobrar por essa atividade, já que se extinguiu a contribuição compulsória? Um dos temas, ministro Brito, que tem gerado muitas dúvidas, como nós já estivemos conversando, diz respeito à autonomia do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais para a edição de súmulas para a produção da sua jurisprudência estratificada. Nós sabemos que, historicamente, a Constituição reservou um espaço aos tribunais para que, nos seus regimentos internos, dispusessem sobre as regras internas, normas de economia interna, voltadas à produção das suas diretrizes, dos seus orientadores jurisprudenciais. A Constituição expressamente ressalva aos tribunais este poder de autoconformação, de autorregulação, e isso parece ter sofrido uma rusga. A partir do momento em que o legislador estabeleceu, no novo artigo 702, está lá na frente, eu chego lá, a competência do Tribunal Pleno para, em única instância, estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme pelo voto de pelo menos dois terços de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade, em, no mínimo, dois terços das turmas, em pelo menos dez sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de sua publicação no diário oficial. Uma clara proposta de dificultar o processo de edição de súmulas e outros vetores jurisprudenciais. Evidentemente, essa matéria será alvo de muita discussão e nós, aqui no Tribunal Superior de Trabalho, celebramos o início da vigência de um novo regimento interno. E este novo regimento interno traz novas luzes sobre esse tema da padronização jurisprudencial. Seja como for, neste novo cenário normativo surgem questões como, por exemplo, qual o papel da subseção 1 especializada em dissídios individuais, que todos sabemos é padronizar a jurisprudência interna no TST e, por conseguinte, em todo o Brasil, no âmbito dos conflitos individuais. Se a edição de súmulas pressupõe decisões de turmas, nós, em tese, não mais precisaríamos da SDI 1. Será que eu estou fazendo uma leitura equivocada? Enfim, são questões que parecem deverão suscitar a atenção do legislador, especialmente porque dizia o desembargador Bento ainda há pouco que a MP 808, que, segundo o ministro Ives, vai promover a sintonia fina da reforma, já recebeu 971 emendas. Talvez este seja um dos temas que o Congresso Nacional deva se debruçar para preservar, de um lado, a autonomia, a competência do Tribunal Superior do Trabalho para, em seu regimento interno, dispor, como bem lhe aprovê, respeitadas as garantias processuais fundamentais das partes, sobre a edição, procedimentos para a edição de súmulas e outros orientadores jurisprudenciais. Eu sei que o meu tempo, ministro Brito, não vai longe, nós poderíamos aqui ainda falar mais meia hora, mas eu vou caminhar para o final falando sobre a transcendência, que é um tema ainda alvo de muitas dúvidas e que, internamente, gerou discussões muito interessantes a propósito da natureza jurídica, deste novo pré-pressuposto, a propósito do ônus das partes, se seria das partes o ônus de justificar a existência ou não da transcendência, abrindo um tópico específico no recurso de revista, se o presidente do Tribunal Superior do Trabalho terá preservado a sua competência inscrita no artigo 41, inciso 40, do regimento interno, de exercitar aquele filtro inicial nos recursos que chegam aqui ao Tribunal Superior do Trabalho, recursos com vícios processuais de caráter extrínseco ou geral. Enfim, um tema muito interessante, um tema muito rico e que vai impactar de forma substantiva naquilo que todos fazemos, especialmente aqueles advogados que atuam na instância extraordinária, membros do Ministério Público e também nós, magistrados. Mas eu dizia, qual a natureza jurídica da transcendência? É uma questão que envolve uma pré-delibação, um juízo de pré-delibação, é um pressuposto recursal extrínseco, intrínseco, é uma questão prejudicial em relação aos próprios pressupostos recursais, e essa definição é importante, porque qual é o momento de se examinar a presença ou não da transcendência? O relator recebe o recurso de revista e percebe, o recurso é intempestivo, já decide monocraticamente, artigo 932 do novo Código, denega o segmento, não recebe o recurso, afirma a intempestividade, mas se a questão for transcendente, ele vai examinar a transcendência antes? Ou não? Ou, preenchidos os extrínsecos, nós vamos avançar para ver se há divergência específica, se houve pré-questionamento, se não há transcendência? O Supremo Tribunal Federal, quando disciplina a atuação do seu presidente, porque eu não sei se todos sabem aqui, eu não quero me alongar, ministro Brito, mas talvez aqui mereça um registro um pouco maior, cinco minutos, não mais do que isso. Cinco minutos prorrogáveis. Prorrogáveis. Questão de ordem, não dizem os advogados, questão de ordem, enfim. Mas, para dizer o seguinte, no Tribunal Superior do Trabalho, o presidente atua, exerce um filtro inicial antes da distribuição aqui dos recursos, e muitos casos são resolvidos no âmbito da presidência porque não atendidos pressupostos recursosais extrínsecos, ou também não aquele do parágrafo 1º A do artigo 896, que diz com a transcrição, que diz com a efetiva indicação do trecho em que há o pré-questionamento, enfim. O Supremo Tribunal Federal é o responsável pela adoção no TST dessa mesma disciplina. Nós todos buscamos, como gestores judiciários, as melhores estratégias para tentar realizar esse comando constitucional da razoável duração do processo. Mas o presidente do tribunal, na nova sistemática, parece, porque a transcendência é a competência do relator, privado da possibilidade de se examinar a questão da transcendência. Ele não tem, não terá competência funcional para exercer esse juízo em torno da transcendência. É só o relator que decide monocraticamente se negar em revista cabe agravo para a turma, decisão irrecorrível. O agravo do instrumento negada à transcendência não reconhecida monocraticamente, a decisão é irrecorrível. Então, isso impacta de maneira expressiva a atuação do Tribunal Superior do Trabalho. Mas o fato objetivo é que talvez nós devêssemos deixar o debate sobre o momento do exame da transcendência ao prudente arbítrio de cada magistrado. Porque, se eu tenho um recurso intempestivo, eu não vou examinar a transcendência. Se eu vejo que o recurso está regular naquilo que diz com os pressupostos extrínsecos, mas eu considero que a questão de fundo não traz relevância tal que justifique a análise pelo TST, portanto, não há transcendência, eu não vou também examinar os intrínsecos. Eu acho que é possível aqui uma certa flexibilidade na linha de se garantir uma resposta rápida aos julgamentos que devem ser editados no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Como eu disse, nós vivemos um tempo novo, um tempo de muitas questões. E outra matéria interessante diz respeito à responsabilidade da parte ou das partes em demonstrar a presença da transcendência. Eu fiquei vencido nesse debate no âmbito aqui do Tribunal Superior do Trabalho porque me pareceu que, na perspectiva de um processo dialético, dialógico, democrático e compartilhativo, deveriam, sim, as partes trazerem elementos para que os ministros pudessem se debruçar sobre a presença ou não da transcendência. Mas prevaleceu a compreensão da maioria no sentido de que é competência do Tribunal examinar discricionariamente a partir daquelas balizas estabelecidas em lei, mas que são conceitos abertos da transcendência social, econômica, política e jurídica, examinar cada caso conforme bem entenderem. Já caminhando para o final, eu gostaria de renovar, ministra Maria Cristina, os agradecimentos pelo convite para participar desse histórico evento e dizer que estamos todos dando apenas os primeiros passos. Nós precisamos sempre ter clara noção de que somos estudantes, aprendizes neste processo permanente de busca da construção do sentido do justo. Que tenhamos todos muito sucesso nessa nossa empreitada. Muito obrigado. Não falei? Ia valer a pena? Agradeço em nome da organização, a rica exposição do ministro Douglas, que não é para nós nenhuma novidade, mas é sempre muito agradável perceber. auditório quieto, atento, interessado em razão da autoridade do ministro Douglas. Sim. Eu tenho a satisfação de considerar a palavra ao professor Mano Antônio Teixeira Filho para a sua esperada exposição. Obrigado. Ilustres ministros João Batista e Douglas Alencar, senhores e senhoras ministros presentes, magistrados, servidores, público em geral. É com muito gosto que me desloco da República de Curitiba para participar deste importante evento. mas, estando eu diante de tão ilustre plateia, atrevo-me a formular um esclarecimento. Tudo o que penso a respeito daquilo que se convencionou denominar de reforma trabalhista está expresso em um livro específico. Não estou a fazer propaganda, mas falava eu de esclarecimento, porque o que está no livro é algo anterior à edição da medida provisória 808, de tal arte que, em alguns pontos, não muitos, houve a alteração do meu entendimento em face da própria mudança da matriz legislativa. Esse livro, esta edição, é inédita. Aliás, um ex-aluno meu do Paraná, cujo nome eu prefiro não declinar, disse-me certa altura ao apresentar-me em um evento que aquele, havia eu publicado meu último livro. Eu digo, não, esse é o mais recente. O último é inédito. De modo que ele já houvera, em ocasiões anteriores, tentando lisonjear-me, dizer que o processo do trabalho tinha um divisor de águas antes do professor, Manuel, e depois. Eu digo, mas eu estou vivo ainda. se eu conjugar esses dois elementos, você está me dando um fim shakespeariano, trágico. Eu estou por aqui. Pois bem. Mas estava eu a dizer que o pensamento todo está expresso neste livro, produzido nas primeiras horas de publicação da lei, mas antes da sua vigência. De modo que há um pouco ali de tentativa de imaginar qual seria o impacto da nova legislação no plano da realidade. Bem, mas para hoje, o tema que me coube é, não está anunciado, ao contrário do ministro Douglas, que é mais organizado, eu não trouxe nada, nem PowerPoint, nada, mas o tema diz respeito ao que me pareceu ser um binômio, pedido líquido e sucumbência. Confesso aos senhores que ao ler o teor dessa lei 13.467, o meu espírito foi tomado de um profundo desassossego em face de diversas das normas integrantes desse preceptivo legal. Entre essas normas, em particular, duas de natureza processual, foram responsáveis por boa parte dessa minha inquietação de espírito. Refiro-me aos artigos 840, a parágrafo primeiro da CRT, que passou a exigir que os pedidos formulados na inicial se revelassem não apenas certos e determinados, expressão, aliás, que vem do código de 1939 da CPC, mas também líquidos. E o outro artigo foi o 791, letra A, que foi inserido no sistema do processo do trabalho para instituir o princípio civilista da sucumbência genérica, por assim dizer. vamos à análise desses dois dispositivos. Os senhores estão a par, como creio que estão, consta, por outras palavras, desse parágrafo primeiro, então, que o pedido a contar da vigência da norma deverá ser líquido. Se nós formos interpretar literalmente o que consta desse preceito, o cenário que se desenrolará diante dos nossos olhos será mais ou menos o seguinte, o autor por si, ou por seu advogado, deverá, então, indicar a expressão monetária de cada pedido formulado. Para ser franco, considerei uma perversidade legislativa, porque nem o Código de Processo Civil, por tradição mais formalista, se atreveu a exigir que a inicial contivesse pedidos líquidos. É bem verdade que tínhamos a experiência com o procedimento sumaríssimo, tínhamos e temos, mas o procedimento sumaríssimo mereceu uma atrapalhada do Executivo na altura, porque a ideia era uma simetria. Falo do procedimento sumaríssimo. A inicial deveria ser expressa em valores, portanto, com quantificação monetária, e a sentença também, e assim a lei fora publicada na época. Mas o presidente da República, usando uma prerrogativa condicional, vetou o dispositivo da lei instituidora do procedimento sumaríssimo no que dizia a respeito à exigência de sentença líquida, ao argumento de que o juiz não teria vagares tempo para fazer cálculos em audiência. Então, ficou quebrada a simetria. Uma inicial líquida sem nenhuma razão mais prática, mas é assim que se fez. Pois bem, e agora o legislador da atualidade da lei 13.467 passa a exigir que, de modo geral, a inicial se revele de maneira com pedidos líquidos. Ora, disse eu há pouco, o cenário que se lança aos nossos olhos a aplicar-se à disposição da lei é o seguinte, os autores, de modo geral, terão enorme dificuldade para elaborar, para liquidar pré-processualmente os valores, porque eles não dispõem de documentos para isso. Então, qual seria a tendência natural, insisto, a prevalecer a disposição literal de preceito? O advogado não ingressava com uma ação de exibição de documento, uma ação que pode, no passado, se podia chamar de cautelar e nem há razão para mudar a denominação hoje, com base no artigo 301 do Código de Processo Civil, o que seria atormentoso para os próprios magistrados, por isso significaria mais atividades, mais trabalhos em seus gabinetes. E lembrando-se que a norma é de um rigor incompatível com o processo de trabalho ao dizer que as petições iniciais que não atenderem a esta imposição de liquidez dos pedidos, não só inicial, mas os próprios pedidos serão extintos. Esse é o cenário, ou seria o cenário em projeção para a realidade. Pedidos e líquidos sob pena de extinção dos pedidos da lei ou do próprio, do próprio processo, dependendo da dimensão desses pedidos. Mas sejamos francos. Dizia eu, há pouco, de uma perversidade, porque o autor não dispõe desses elementos, mas a lei está a viger já. E, aliás, iniciaram a contagem dos mortos, inclusive, porque é difícil. diz a mídia, caiu brutalmente o número de ações trabalhistas, mas vamos ver a razão etiológica da queda. Primeiro, porque, na véspera da vigência da lei, os advogados, por assim dizer, desovaram seus estoques de petição inicial, justamente temerosos de terem de submeter-se na segunda-feira subsequente ao rigor da lei. e se segue ainda baixa estatística ou em baixa estatística, é porque muitos advogados estão a enfrentar dificuldades agora vigentes à norma de formular pedidos líquidos. Pois bem, ao escrever aquele livro, logo, eu antevi as enormes dificuldades de ordem prática que haveria no cumprimento da norma. Mas, imaginando que os juízes não possam negar vigência à lei, eu tentei fornecer um contributo que poderia chamar de abrandamento, de flexibilização, de relativização, deem o adjetivo que quiserem, pegar aí ao substantivo, mas pareceu-me indispensável que se tentasse adotar uma medida que atenuasse esses vigores. Porque não podemos lembrar que está em vigor ainda o artigo 791 cap da CLT que atribui capacidade postulatória à parte. E a lei não abre exceção, a lei, a única concessão legislativa que houve é naquelas ações que são orais, reduzidas a termo, em que o legislador diz aplicar-se ao parágrafo primeiro no que couber, disse eu no livro, não vai caber nunca. Não é função do serventuário ficar fazendo, confeccionando cálculos. Mas, naquele autor, titular do direito imaterial, que quiser exercer o ius postulante, significa exercer o direito constitucional de ação, ele terá de apresentar cálculos. Essa era a projeção da realidade. Como eu participo dela há mais de 40 anos, é preciso que haja um abrandamento. E que fiz? Formulei uma sugestão. e agora reproduzo. O Código de Processo Civil, no artigo 324, parágrafo primeiro, inciso terceiro, depois de exigir pedidos certos e determinados, não líquidos, permite a formulação de pedido genérico. Uma das razões que conduzem a formulação de pedido genérico é quando, por exemplo, a condenação depender de ato a ser praticado pelo réu. Então, é claro que essa norma não foi feita em homenagem ao processo de trabalho, mas, diante das circunstâncias, eu a trouxe por adaptação para atender a este encargo que atribui a mim mesmo de tentar fornecer um subsídio, um contributo para a jurisprudência designadamente para abrandar os rigores do parágrafo primeiro do artigo 840. 840. Mas, sugeri que fosse um pedido temporária ou provisoriamente genérico. De que maneira isso se disporia na prática? O autor ingressaria com a inicial sem quantificar os valores. Até aí, parece que nada mudaria, mas, aguardar-se, citado o réu, apresentaria a sua resposta, em geral, contestação. Apresentada a contestação, supondo que viesse instruída por documentos, o magistrado, ao conceder vista à parte contrária para pronunciar-se sobre a contestação e os documentos, também determinaria que, no mesmo prazo, o autor, então, tornasse líquidos os pedidos, porque já teria esse autor, à sua disposição, os elementos concretos, documentos, dados concretos para atender ao rigor da lei. É óbvio que essa sugestão não se pretende uma panaceia, até porque haverá casos, por exemplo, que virá uma contestação sem documentos, ou haverá casos que nem sequer contestação haverá, então, configurará a revelia, que é um fato processual, um fato, que é a ausência injustificada de contestação, não de outra resposta. mora, mas se vier a contestação sem documentos, ou o réu nem sequer contestar, o que fará o juiz? Uso do artigo 321 do Código de Processo Civil e fixa, assim na prazo, para o autor emendar a inicial, para atender, então, às exigências da lei. Disse eu, já de início, reconheço que a sugestão não é perfeita, mas é uma tentativa, é o início de abrandar os rigores da norma. Agora, existem vários procedimentos na prática. Aliás, há muito tempo que nós sabemos que há dois processos do trabalho. O da lei, o devido processo legal de que nos falou Eduardo III no Estatuto inglês de 1354, e o processo da praxe. Seria hipocrisia nós negarmos a existência do processo da praxe. Ele convive ao lado do processo da lei. Vez de outra, surge um atrito entre eles, a preeminência, segue sendo da lei. Mas, por exemplo, a resposta ou contestação oral em audiência, isso é produto da praxe? Não está na lei trabalhista, que segue falando em 20 minutos, para que o réu formule a sua defesa? Os clássicos protestos anti-preclusivos não estão nem no Código de Processo Civil, mas foi uma reação psicológica, intuitiva da parte diante de um ato do magistrado contra o qual ele se rebela. Então, ele protesta. Enfim, às vezes, a substituição de razões finais, orais, com memoriais, em temas complexos, tudo isso compõe o processo da praxe. A própria fragmentação da audiência, isso variará, inicial, instrução, julgamento, também é elemento integrante da praxe. Então, não se pode lançar uma cortina de fumaça sobre a realidade prática, o processo da praxe. O processo da praxe tem, como qualquer coisa na vida, um fato, um elemento favorável e um desfavorável. O que é favorável ao processo da praxe é a sua capacidade de responder de imediato às novas exigências da realidade. Se surge um fato novo, o juiz não vai aguardar a iniciativa legislativa, porque, se vier, pode demorar anos. Então, o juiz já responde aquilo de maneira imediata. Essa é a virtude do processo da praxe. O que pesa contra ele, ou esse processo, é a falta de uniformidade. E essa minha afirmação serve como uma espécie de introito, de introdução para o que eu vou dizer. Na praxe, hoje, variam os procedimentos. Então, há casos, designadamente, até mesmo o ministro, em função do processo eletrônico. Há juízes que, por exemplo, marcam uma audiência, uma audiência para conciliação. Se não houver acordo, o juiz designa, por exemplo, dez dias para o réu apresentar a defesa. como nós aplicaríamos a minha sugestão a este caso? Ora, o juiz assina o prazo de dez dias ao réu para apresentar a resposta, e isso é o que se vem vendo na prática, inclusive. Ora, e em seguida, apresentada a resposta, o juiz assina um prazo para que o autor, então, emende a inicial e fixe valores. Se nada for feito, a aspereza dessa exigência legal vai causar danos extraordinários em um processo que não pode se esquecer que é do trabalho. O processo de trabalho está perdendo a sua essência, cada vez mais se aproximando do processo civil. Eu já disse, e isso não é novidade, até quando o processo do trabalho vai se satisfazer com os banquetes, ou melhor, com as migalhas dos banquetes que o processo civil promove para si? Até quando vamos ficar nessa dependência do processo civil que é feita com vistas a uma realidade que em nada se comunica com o direito material subjacente às relações entre empregado e empregador? E mais, se esse autor tiver e terá em dado momento que formular pedidos líquidos, provavelmente ele vai designar um contador, não judicial, contador particular para confeccionar cálculos. Esse contador não trabalhará de maneira gratuita, vai cobrar? Pergunto, e esse advogado pode também agora acrescentar um pedido na inicial de reembolso de despesa com cálculo? Essa é a realidade que já está aí, evidentemente, a fazer as suas vítimas. Então, como venho de uma longa experiência com o direito, com o direito processual, seja como advogado inicialmente, depois como magistrado, agora como advogado, isso me dá alguma autoridade para dizer que é necessário que abrandemos que abrandemos os rigores da lei. A propósito, dizia há pouco o próprio ministro Douglas, o juiz, na verdade, não pode ser debuste de leloar, a boca da lei. O juiz não pode ser só uma boca da lei. Ele é um ser, além de vivente, é pensante. O juiz pode interpretar a lei amoldando as circunstâncias, sem negar vigência, como pode inquiná-la de inconstitucional, quando é o caso. E o que eu estou fazendo é justamente dar uma interpretação a esta norma legal rigorosa que seja compatível com a realidade do processo do trabalho. Nós não podemos ignorar que existem lugares neste país, e eu conheço alguns, de extrema pobreza, que as partes nem sequer têm advogados. Ainda há muito nos interiores. O Brasil não é só aqui a capital de república, ou o Sul Maravilha, ou o Sudeste. Nós temos muita pobreza. Nós estamos tratando de uma lei que não está dizendo respeito apenas aonde estamos vivendo e aplicável a todo o território nacional. Daí a necessidade de fazer esse abrandamento dos rigores do artigo 840, parágrafo 1º. Mas o tema sobre o qual me dispus a falar envolve um binômio. E qual é o segundo elemento? o artigo 791-A, que institui o princípio civilista da sucumbência em tema de honorários advocatícios. Eu tinha uma algeriza com esse advocatício, esse adjetivo, que não estava adicionalizado. Mas, por conta de tanto falar, e a lei é um organismo vivo, acabou sendo incorporada ao léxico o advocatício, e por aí la naveva. Aí vai. Então, adorar os advocatícios. Porque, analisando, como fiz, desde o primeiro projeto que se elaborou e que viria mais tarde a converter-se nesta Lei 13.467, eu pude examinar todos os projetos e revelo aos senhores que cheguei a escrever um livro sobre o que seria a lei, depois apresentaram um substitutivo na Câmara. Botei para o lixo todo o texto e fui reescrever. Essa é a realidade nossa. Mas, eu vim acompanhando e pude perceber que houve uma certa intenção do legislador de vincular esta exigência de pedidos líquidos já na inicial à sucumbência. Porque, se nós nos recordarmos do que consta, ainda que em outras palavras, do artigo 791, capítulo da CLT, lá está dito que os honorários são devidos entre 5% a 15%, ou seja, da liquidação, do proveito econômico, do valor da causa, e mesmo quando o advogado está postulando em causa própria, são-lhe devidos os honorários. Entraram os honorários. E qual era a ideia básica? básica? Ora, e diz a lei, em princípio, em princípio, os honorários serão objeto de liquidação, desse procedimento preparatório da execução. Bom, e me perguntaram certa vez, professor, mas na prática, como vai funcionar a fixação, como o juiz saberá fixar na sentença, que é o momento processual oportuno, como ele vai fixar o valor, ele não vai fixar valor na sentença, a sentença vai dizer se condena ou não em honorários e fixa o percentual. E isso o juiz vai variar de caso a caso. Vamos ao didatismo dos exemplos. O autor formulou na inicial, supondo que a inicial trabalhista fosse tão xingela quanto essa que eu estou falando, horas extras, formulou cinco horas extras diárias. Isso implicou 100 mil reais. Esse é o pedido. Líquido. Esse é o valor da causa. Na instrução, o juiz se convence de que havia horas extras, mas não no número de cinco, mas, digamos, três. Então, este juiz, ao emitir a sentença, ele vai condenar o réu ao pagamento de três horas extras, o que significa que o autor sucumbiu em duas. Ele fixa o percentual. Agora, a apuração do quântum é em liquidação. E aí que vem a ideia do legislador de cotejar o valor que o autor formulou na inicial, no exemplo que eu dei, se não me equivoco, são 100 mil reais. Quanto se apurou na liquidação? 60 mil. O réu sucumbe em 60 e o empregado em 40. Isso, sim, supondo uma simplicidade ou quase simplicidade de uma inicial trabalhista que não existe, porque são 20, 30, 40 pedidos. Recentemente, fiz palestra para o Tribunal da Quarta Região, talvez haja magistrados aqui e já se identificou. E eu dizia, olha, eu vou cometer um exagero dizendo que as iniciais às vezes têm 25 pedidos, disseram, professora, aqui é de 30 para fora. Então, imagine, cada pedido terá que ser objeto de cálculo, de cálculo, de cálculo. E, na verdade, o processo do trabalho historicamente sempre repeliu a ideia da sucumbência civilista, sempre, em nome até da preservação do próprio trabalhador que poderia ser, evidentemente, destinatário de uma condenação honorária. 27 anos depois de vigente a consolidação das leis do trabalho, e dita-se a Lei 5.584, de 26 de junho de 1970. Esta lei foi uma das raras leis bem produzidas no país. Foi a lei que uniformizou em oito dias dos prazos para recurso, foi a lei que instituiu as ações de alçada exclusiva dos órgãos de primeiro grau, e foi também a lei que, pela primeira vez no artigo 14, vai falar de honorários. Por quê? Porque a lei atribuiu aos sindicatos, ou, melhor dizendo, vamos falar entidade sindical, porque se a categoria está inorganizada, ela é representada pela federação e assim por diante. Então, as entidades sindicais foram incumbidas de promover a assistência judiciária gratuita aos trabalhadores vinculados à categoria, sob pena de multa e outras sanções aos dirigentes. Como contrapartida legislativa, esse encargo, porque os sindicatos passaram aí a contratar advogados com vínculo de emprego, sem vínculo de emprego. Aliás, foi uma norma que abriu largas portas para o mercado de trabalho. cheguei a uma altura a dizer que a ordem dos advogados deveria lançar uma placa de bronze, talvez em homenagem à lei, porque como ela abriu porta aos advogados trabalhistas. Em contrapartida a esse encargo, a este ônus financeiro, a lei previu honorários para o sindicato, não para o advogado. O titular do direito era o sindicato. Não fixou o percentual, mas esse percentual vinha da lei 1060, de 1950, que era de 15%. Na prática, esses honorários acabavam sendo repassados ao advogado, nomeadamente quando a entidade sindical não tinha recursos financeiros suficientes para pagar-lhe salários ou honorários. Então, esta lei foi importante. Mas por que se cometeu às entidades sindicais desse encargo? É preciso que se entenda o momento que vivíamos. A Constituição Federal de 1967, com a emenda de 1969, atribuiu aos sindicatos o exercício de função delegada do poder público, porque o governo da época, o governo militar, precisava exercer um controle nos sindicatos, que eram entidades privadas. Então, cometeu-se esse encargo de exercentes de funções delegadas do poder público para poder exercer. Ora, já que o sindicato exerce função delegada do poder público, nada mais lógico do que o legislador atribuir ao sindicato o encargo de administrar assistência judiciária gratuita. Hoje, a Constituição Federal atribui à União o encargo de prestar assistência jurídica, que é muito mais ampla, porque implica, além da assistência judiciária, gratuidade, o acesso à ordem jurídica justa. Mas os sindicatos, então, passaram a prestar assistência judiciária, e, pela primeira vez, viram-se sentenças, a contar de 70, impondo a condenação em honorários. Aliás, a criatividade brasileira logo a levou a denominar esses honorários, não de honorários advocatícios, mas honorários assistenciais, em virtude da assistência que era prestada pela entidade sindical. O TST, inclusive, edita súmulas, a súmula 219, na sua redação original, dizia que os honorários só eram cabíveis neste caso. Depois vem uma súmula do TST, se não me engano, 329, dizendo que continua sendo aplicável a súmula, a súmula depois da vigência da Constituição de 88. Mas, 35 anos depois da CLT, o Tribunal Superior Trabalho edita a instrução normativa 27. naquela altura já havia sido realizada a alteração constitucional pela emenda 45, ampliando a competência material da Justiça do Trabalho. O TST, então, em harmonia com a norma, entendeu que o princípio da sucumbência poderia ser aplicável aos conflitos de interesses derivantes das relações de trabalho, que as relações em regra reguladas pelo direito civil, mas que entravam na competência da Justiça do Trabalho. É o que tínhamos. Neste rápido escurso histórico, tínhamos, então, essas duas situações que ensejavam a condenação em honorários, ou pela assistência dos sindicatos, ou por conta de conflitos de relações de trabalho. E sobrevém, então, a lei de que estamos a cuidar aqui, exigindo, impondo a condenação em honorários advocatícios, de modo geral, tirando umas... Inclusive, para o beneficiário de assistência judiciária gratuita, que será condenado. E se ele tiver algum crédito em outro processo, pode-se promover a execução. Mas se esse crédito alimentar... Senão, o credor dos honorários vai aguardar por dois anos. Ele está sujeito em uma condição suspensiva. Essa regra foi copiada do artigo 98 do quadro de processo civil. Só que o processo civil manda aguardar cinco anos, o leisador trabalhista foi muito sensato, ele reduziu para dois anos. Mas essa norma tende de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo procurador-geral da República. E o relator ministro Barroso aguarda-se para saber se dá compatibilidade com essa norma que impõe honorários ao beneficiário da assistência judiciária gratuita. de modo que foi um pouco devastadora essa exigência legal de honorários. Pois bem. Mas, na realidade, então, nós conjugamos a exigência de pedido líquido na inicial com a imposição ao pagamento de honorários. E mais, a lei chega ao ponto de proibir a compensação de honorários. Então, naqueles casos em que a chamada sucumbência recíproca, a lei não permite que haja compensação de honorários. Quer dizer, cada parte vai executar os seus honorários independentemente do outro. E é claro que a competência é da justiça do trabalho para isso, afinal, a sentença foi emitida por ela. Mas não pode haver a compensação desses honorários, evidentemente. Então, esse cenário todo levou a que eu me preocupasse. e aí a realidade é aquela voz que... insufocável da realidade. Então, hoje, vigente a lei já há algum tempo, nós estamos vendo o cenário que se anuncia, as dificuldades que estão ocorrendo, os magistrados, os advogados, os membros do Ministério Público, porque eu já falei para todas essas plateias, estão realmente preocupados. Há magistrados que estão simplesmente deixando que a lei... que seja feita como sempre, sem liquidar nada, deixa assim. Outros estão tentando exigir desde início, nem sequer concedendo o prazo para emendar inicial. Outros magistrados estão exigindo que a liquidez já seja no momento em que se protocola inicial, mas concedem, evidentemente, um prazo do 321, quando alguns dos pedidos não estão líquidos. então o que se percebe é natural, é uma falta de uniformidade, é uma falta de definição, de rumos a respeito de como se deverá interpretar este rigor legislativo com o intuito de abrandá-lo, de torná-lo palatável, por assim dizer, diante das peculiaridades do processo do trabalho. Obviamente que não haverá honorais a alguns processos, como incidentes processuais, como um mandado de segurança, algumas ações ficam imunes. De resto, os honorários são devidos, inclusive pelo Ministério Público, nas ações civis públicas, desde que haja má-fé. Isso está claro, a própria lei instituidora das ações civis públicas, no artigo 18, ressalva. A jurisprudência do STJ é farta nesse sentido. O próprio Ministério Público, desde que haja má-fé, o dolo, portanto, um elemento intencional, também será obrigado a pagar honorários advocatícios. Eu estou sendo rápido, porque eu não quero ir além do que deveria, mas eu espero, eu entendo que, diante desse panorama tão convulso, aliás, eu me recordo agora de um poema, se não me engano, de Alberto de Oliveira, chamado A Floresta Convulsa, que ele vê as árvores todas açoitadas pelo vento, os galhos para lá, para cá, ele diz, olha, assim, braçando, assim, gritando, nós não nos entendemos. É preciso que nós nos entendamos para que haja o que sempre se espera, segurança jurídica. Não sei se não sou atrevido demais em imaginar que o TST poderia adotar uma instrução, notem, eu não quero ser perverso, mas sem o adjetivo normativo. Aliás, me permitam dizer, não quero crer que haja deselegância, mas quem me conhece sabe que há muito tempo, bom, assim, via a ação direta de inconstitucionalidade que a Amatra promoveu, tendo como objeto a instrução normativa 39 do TST. Aliás, ministro Douglas, só para homenagear a sua excelente exposição, quando V. Exª falava do incidente de, perdão, do incidente, sim, de desconsideração da personalidade jurídica, eu digo, olha, o TST teve o mérito que o legislador não teve, porque o TST, ao determinar a aplicação dos artigos 133 a 137, ressalvou a possibilidade de o juiz provocar ex ofício. como o legislador manda aplicar o CPC, significa que quem tem a iniciativa do incidente ou é o Ministério Público a partir. Aliás, há uma tendência de cercear, cercear é cortar rente, então, de restringir a iniciativa judicial, como já se restringiu agora na execução. Me permitam dizer, é um absurdo isso. O juiz nunca cometeu desatinos por ter a iniciativa. Quantas vezes transitava em julgado, liquidação por cálculos, ao contador, que chamam de perito, que é errado, perito é outra coisa, ao contador, ao contador, muitas vezes a parte chegava para saber como estava o processo, já estava o dinheiro ali, porque o juiz ex ofício mandava, impulsionava, isso atendia aos anseios de celeridade do procedimento. Por arbitramento, se constava da parte expositiva, deságua, imperícia, ao perito. A única possibilidade que o juiz não tinha, aí sim, ele estava senciado, é a liquidação por artigos, porque dependia da iniciativa da parte, implica o chamado fato novo, que também me expressou errado, porque não tem fato novo algum, o fato é o mesmo, só que agora é uma definição do fato. Então, me permita, não, você é discordante do legislador, foi um erro, retirar do juiz essa iniciativa, ainda bem que ele não percebeu o artigo 765, que sobreviveu, que dá ampla liberdade à direção do processo. Mas, de qualquer forma, no que diz respeito à execução, restringiu os casos em que a parte não esteja representada por advogado. Mas isso não é um critério melhor em nome da serenidade, não precisa iniciativa. O juiz não se torna parcial, porque mandou liquidar ex ofício. Nos meus mais de 20 anos da justiça, de exercício da justicatura, já colocava na sentença a forma, embora a lei não exija que a sentença contenha a forma de liquidação, mas também não proíbe, é sempre recomendável que o juiz insira uma frase simples, não precisa fazer um tratado, liquidação mediante X, pronto, transitou em julgado, estaria a forma. Quando o juiz não faz, vem embargo de declaração, cria-se um incidente que só acarretar o transtorno ao processo. Então, eu que me incluo entre os antigos, me irrita, honestamente, me irritou profundamente essa alteração, ou, no que diz respeito ao processo. Claro que ela merece alguns elogios, já destacados, inclusive, pelo ministro Douglas, caso da revelia. O revel não é um bandido, apenas alguém que por alguma razão não respondeu no prazo legal, então, abrandou-se. Mas, no geral, a lei me irritou quando ela restringe. Uma das grandes características do processo do trabalho era esse impulso ex-oficio do magistrado, responsável direto por muitos momentos de rapidez na prestação jurisdicional, não só no processo de conhecimento, mas na fase de execução, que era o caso do artigo 878. O juiz hoje está restrito a essas situações, não pode mais, está manietado, essa é a verdade, manietou-se o juiz. Então, eu dizia, eu espero que o TST, espero não, quem sabe o TST sinta-se à vontade para editar algum ato, algum ato que dê uma orientação geral, porque a situação é de caos. Eu não estou aqui, eu não tenho legitimidade para falar em nome da corte, obviamente, mas estou aqui aproveitando a presença de ministro, de tão ilustre, até poderia sugerir, só o que eu disse, a questão do normativo, dizia, eu li a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade que tinha, que tinha o que tem por objeto o artigo 39, perdão, a instrução normativa 39. E quando eu li aquela petição inicial, eu disse, mas eu já vi isto em algum lugar. e fui mexer nos meus alfarrábios, nos arquivos lá, e pude perceber que em 1993, no encontro da Amatra, da nona região, apresentei um trabalho que era a inconstitucionalidade da instrução normativa. Portanto, não tem nada a ver com a composição atual do tribunal. Ressalve-se isso. Mas eu dizia que isso implicava uma invasão do artigo 22, inciso 1 da Constituição, porque a competência privativa é da União. Procedimento, sim, artigo 24, mas processo com método, instrumento estatal é da competência da União. E eu dizia isso na época. E, coincidentemente, o fundamento da ação direta é praticamente este. Então, como eu dizia, instrução como ato de aconselhamento, de indicação de rumo, sim. Agora, normativa significa imposição de conduta, é norma, e isso torna delicado o adjetivo. Aliás, eu fui ler a instrução normativa, com a resposta do TST, a Anamatra até está ameaçando desistir da ação, porque submeteu ao Supremo a hipótese de ter perdido o objeto, porque o TST disse, e muito bem, que não haverá nenhuma sanção para o magistrado que não aplicara a orientação 39. Só que, quem disse que perdeu o objeto é um vezo, e se perdeu o objeto é uma expressão atípica, não é condição da ação. O que querem dizer com perdeu o objeto é perder o interesse processual, que é uma das condições para o exercício da ação, segundo a doutrina de Liban, que foi um jurista italiano que viveu no Brasil, fugiu da Segunda Guerra e praticamente criou uma escola judicial de São Paulo. Então, na verdade, depende assim, está com o ministro, está com um ministro há um ano e dois meses aguardando para dizer se perdeu o objeto, segundo eles, ou perdeu o interesse pessoal. Por isso, e parece que estou provocando, mas estou elogiando o ministro Douglas. Quando eu li o Código de Processo Civil e escrevi um livro volumoso sobre o assunto, e digo, eu entendo a compatível com o processo de trabalho a contagem de dias úteis. O TST, com as suas razões, disse que não se aplica. Mas eu dizia, tomo como exemplo, contar-se em dias úteis, um prazo de oito dias que vai dar nove, dez, não vai ser a mazela de todos os males do processo de trabalho. Acabo mencionando o fato de um ministro que está com um ano e dois meses com os autos hibernando lá para apreciar, e aí não conspira quanto à serenidade, ministro do Supremo. Então, eu disse, não, vamos ser franco, não prejudica. A jurisprudência não me ouviu, nem devia me ouvir mesmo, mas o legislador me ouviu, e a lei diz que os prazos serão contados em dias úteis. E digo mais, prazos para o juiz, para os magistrados, porque o CPC diz que serão contados em dias úteis os prazos processuais. se os senhores não perceberam o que fez o legislador, foi a lei, de certo modo, foi a lei. Ele diz, os prazos previstos neste título serão contados em dias úteis, que é o artículo 10 que trata do processo judiciário. Se houver alguma norma eventual de direito material embutida, ela vai se submeter, porque o legislador trabalhista não falou prazo processual, os prazos constantes deste título. Quer dizer, tudo o que houver naqueles longos artigos que cuidam de processo do trabalho, inclusive execução e destígio coletivo, está tudo abarcado pelo inciso 10, portanto, pela regra. Mas volto ao ponto que estava para começar a encerrar, dizendo que seria interessante o TST formular uma orientação, pelo menos, um indicativo de rumos, tentando, claro que não vai obrigar ninguém, mas é uma orientação, uma sugestão para que se possa, então, eliminar esta incerteza que hoje toma de assalto o espírito de todos. Aliás, o Brasil vive a era das incertezas. Nós temos incerteza na política, na economia, no direito. Aliás, penso que foi Ulisses Guimarães quem disse, com muita propriedade, que no Brasil até o passado é incerto. Tudo é incerto nesse país. Então, enquanto o TST imagina se vai deliberar esse respeito ou não em termos de uma orientação, cada qual vai ter evidentemente, cada magistrado de primeiro grau, porque os meus temas dizem respeito, basicamente, ao magistrado de primeiro grau, ainda que possa afetar diretamente o segundo grau nas competências originárias, nomeadamente, não em mandado de segurança, mas em ação recisória, por exemplo, é preciso que verifique como os magistrados dos tribunais vão administrar essas questões que lhe dizem respeito. Mas, enquanto isso não vem, cada magistrado vai ter que encontrar uma solução a mais justa possível para abrandar essas questões. E, por falar em questões justas ou não, que nós precisamos encontrar uma solução para isso, ministros, precisamos, o quanto antes, porque, pela via normal, até que esses temas cheguem ao TST, há alguns anos se passarão, naturalmente, até que isso venha em recursos de revistas, se for o caso de recursos de revistas. Daí, esse meu anseio, minha confissão é que o TST sugira um rumo, pelo menos, sugira algum indicativo para que nós possamos ter uma certa certeza, uma segurança, encontremos uma solução e, a propósito, conclusivamente, sim, eu me recordo agora, e eu falo muito de improviso, até não trago nada por escrito, porque verbo volante, as palavras voam, e eu não me comprometo pelas tolices que digo, mas agora, nesse momento, falando desse senhor, me recordo de uma, de uma ópera de Giacomo Puccini, chamada Turandô. Turandô, quem foi Turandô? olha, Turandô foi uma princesa chinesa, filha do imperador da China, e ela, em virtude de uma péssima experiência familiar no passado, ela ficou traumatizada com uma situação que houve grave lá na família, uma parente dela foi, fora vítima de uma violência sexual, essa princesa não queria se casar, de maneira alguma. Mas o imperador estava preocupado porque estava a preservar, dar continuidade à dinastia. E o pai, então, por conta de tantos apelos e imposições à filha, conseguiu obter dela o consentimento de casar-se. Mas ela não quis fazer isso assim tão facilmente, disse, sim, eu me casarei desde que o pretendente consiga decifrar três enigmas que eu vou propor. Não é só. Aquele que não decifrar vai ser executado imediatamente. Difundiu-se por todo o reino essas condições, em determinado dia, na Praça da Paz Celestial, lá está o público em geral e também são os pretendentes, e o príncipe da Pérsia é o primeiro a candidatar-se. Vai e não consegue decifrar nenhum enigma, ele é executado, decapitado, imediatamente. Diz que isso sim que é reito sumário. Ele foi executado imediatamente. E assim foram outros pretendentes. Mas, em meio ao povo, havia uma personagem que se chamava, o curioso é que o nome dela era não ter nome, era o príncipe desconhecido. Esse príncipe desconhecido, na verdade, era um nobre. Ele era filho do antigo imperador dos tártaros, mas os tártaros tinham sido subjugados pelos chineses. Então, esse, o príncipe desconhecido, na verdade, era um nobre, mas vivia em meio ao povo, como uma plebe, e ninguém sabia o nome dele. Então, o chamavam, e o príncipe desconhecido. E ele, então, resolve se submeter a esta provação, contrariando as recomendações do pai dele, que também estava ali no meio do público, e vai. E a princesa Turandô propõe o primeiro enigma, ele decifra. propõe o segundo, ele decifra. Propõe o terceiro, ele decifra. Quer dizer, implementou as condições, direito adquirido, de casar-se. Mas ele, percebendo que a princesa estava constrangida, ele disse, mas eu lhe dou uma oportunidade para não se casar comigo. Se a Vossa Alteza adivinhar qual é o meu nome, porque ele era conhecido como príncipe ele era conhecido como príncipe desconhecido. Isso já era um entardecer, e o príncipe desconhecido disse a lente, sua Alteza tem até a aurora do próximo dia para dizer qual é o meu nome. E se retira do cenário o príncipe. Ela, a princesa, então chama os seus assessores, os seus ministros, todos, e impõe-lhes, descubram a qualquer transe o nome desse sujeito, mesmo que fosse para torturar pessoas, como na ópera ocorreu, a tortura. E, neste momento, a princesa, então, profere uma frase que ficaria célebre, celebrrima, nessun dorma, nessun dorma, que ninguém durma, até encontrar o nome do príncipe. E aí, por força dessas investigações e torturas, essas pessoas descobrem o nome do príncipe. O nome dele era Calafi. Mas, durante a noite, a princesa reflete, ela diz, mas aquele pretendente, aquele príncipe desconhecido, ele resolveu todos os enigmas, já tinha o direito adquirido de casar-se comigo, por assim dizer, mas, mesmo assim, ele me dá uma oportunidade. Então, ele deve ser, não um nó, mas ter uma alma nobre. E ela acaba, então, aceitando casar-se com ele. E, no dia seguinte, na aurora, quando ele comparece lá, e ele pergunta, então, para a princesa qual é o nome, e ela, propositadamente, erra o nome para poder casar-se com ele. Mas, o que isso tem a ver com o meu assunto? É que, eu diria aos senhores, nós precisamos encontrar imediatamente uma solução capaz de abandar os rigores desse perverso binômio entre inicial líquida, pedido líquido, e honorários de sucumbência. E só posso dizer aos senhores, nessun dorma, nessun dorma. Obrigado. Obrigado. em nome da organização, agradeço uma vez mais a exposição do professor Teixeira Filho, e o ministro Teixeira Filho me pediu, me perguntou se o regimento interno do tribunal já estava disponível, e, pelo menos, trago aqui uma nota, e que já está mesmo. O senhor Teixeira Filho é muito curioso, e é assim que os... E essa talvez seja a razão de todos admirarmos tanto a sua inteligência, a sua atualidade, por isso, professor, agradeço a vossa excelência. Obrigado. e certo de que a plateia está muito feliz em ouvi-lo. Eu devolvo ao cerimonial a administração dos trabalhos. Então, vamos encerrar, ministro, este painel. Então, declaro encerrado o painel, agradecendo a tantos quantos aqui estiveram, e agradecendo também a atenção da plateia. Muito obrigado. Foi certo. Obrigado.